Bem-vindo, Virgem! Obrigado por ouvir sua leitura de 14 de abril de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Trabalhar em equipe pode parecer como dirigir gatos esta manhã, querida Virgem, pois a lua de aquário forma um aspecto desequilibrado com o ardente Marte. Escolha suas batalhas dentro de sua comunidade e no escritório, priorizando seu próprio trabalho se os colegas parecerem mais desorganizados ou temperamentais do que o normal. Seu foco mudará para assuntos do coração quando Saturno se alinhar com Vênus e os nodos do destino esta tarde, pedindo que você reflita sobre seus desejos e necessidades e se seus padrões são razoáveis ou não. Permita que suas paredes caiam com um companheiro de confiança esta noite, quando a lua e Kiron se alinham. Você vê muito caos e confusão. Mas é só embalagem. À medida que a nuvem desaparece, você verá o motivo. Há tanto oferecido a você que inicialmente parecia confuso para você. Leve o seu tempo e siga as tendências. Você verá uma enorme perspectiva. A mudança é inevitável e tem a capacidade de pintar seu futuro de maneira brilhante. Este é um dia para deixar sua criatividade assumir o controle e ver aonde ela o leva, virgem, porque algo me diz que a musa virá chamando e ela tem algo importante a dizer. A lua intuitiva está em aquário e na sua sexta casa da criatividade e auto-expressão, e enquanto ela está lá, ela está encorajando você a ocupar o centro do palco e mostrar todas as coisas de que você é capaz, algo que você geralmente não gosta de fazer, como todos sabemos. Ao longo do dia, no entanto, ela formará um trígono harmonioso com o transformador urano, atualmente em touro e sua nona casa de empreendedorismo e culturas estrangeiras. Quanto mais incomum for sua abordagem da vida e do seu trabalho, mais lucrativo será, então dê a si mesmo permissão para tentar algo novo e não se preocupe em ser perfeito na primeira vez. O objetivo é ser diferente, não ser perfeito. Hoje pode exigir alguns ajustes, o que pode ser uma oportunidade de acertar as coisas antes de seguir em frente, querido Virgem. Preocupações e preocupações com relação à carreira, objetivos de longo prazo, direção da vida e parceria podem surgir hoje, à medida que Vênus e Saturno formam uma quadratura. Esperar respostas negativas pode se transformar em uma profecia autorrealizável sob essa influência. Mesmo se você for positivo, no entanto, pode haver algum feedback negativo, portanto, sua melhor aposta pode ser planejar lidar com isso da maneira mais madura possível e tentar aprender com atrasos ou desacelerações. Se você sentir que alguém está com ciúmes da atenção que está recebendo, tente não levar isso a sério, pois você pode ver através disso. Você pode sentir algum medo de desaprovação ou falta de apoio. Concentrar-se no trabalho e nos negócios pode ser útil, embora você precise esclarecer problemas no processo. Aceitar que existem obstáculos para a compreensão mútua hoje pode ajudar. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Como será o seu compromisso, Virgem? Há uma falta de certeza sobre como suas obrigações, contratos e parcerias atuais afetarão sua carreira geral quando Vênus em Gêmeos quadratura Netuno em Peixes. Você já sabe que precisa desses arranjos para progredir em sua carreira. No entanto, pode ser um desafio avaliar exatamente como cada compromisso e parceria profissional moldará sua trajetória. Felizmente, você pelo menos sentirá que está indo na direção certa, pois Netuno também fará cestil com um nó do norte em Touro. Este é o momento para entrar em seu espírito criativo e encontrar maneiras de ajudar suas finanças por meio de sua poderosa veia criativa, Virgem. Este também é um momento de moderação importante, portanto, tome cuidado para não exagerar na empolgação. Reserve um tempo para discutir seus planos com outras pessoas envolvidas e certifique-se de que todos estejam na mesma página. Muitas mudanças estão a caminho e serão algo a ser abraçado, Virgem. Tudo o que acontece está acontecendo por uma razão. Números da sorte Seus números da sorte para 14 de abril são O amor duro está aqui para enfrentá-lo hoje, Virgem. Você está em uma encruzilhada em seus relacionamentos pessoais e românticos, especialmente com a doce Vênus, nosso benéfico menor e o regente planetário da atração, beleza e amor, orbitando em sua décima casa solar de realização. Ela cairá e quebrará os tornozelos, incapaz de ficar sob o olhar de um Saturno mordaz, o grande capataz e regente planetário das dificuldades e karma que gira em sua sétima casa solar de parcerias. Discussões desafiadoras sobre carreira e para onde seu relacionamento está indo estão sendo escritas nas estrelas. Faça o possível para dar um passo para trás para clarear a cabeça. A lua está em aquário e na sua sexta casa do romance, mas também está em quadratura com Júpiter na sua oitava casa. Você sente que tem um equilíbrio saudável entre os aspectos divertidos e leves de suas parcerias românticas e os mais pesados e intensos. Relacionamentos saudáveis e gratificantes têm uma combinação dos dois. Para ter verdadeira intimidade e profundidade em seu relacionamento, é necessário que você se sinta seguro em sua conexão e confie em seu parceiro para compartilhar com ele as partes de si mesmo que você geralmente não expõe ao mundo público. As partes de você que você pode considerar mais sombrias ou menos alegres. Se você não pode compartilhar isso com seus entes queridos, com quem mais você pode compartilhar? No trabalho Você foi puxado em direções diferentes nos últimos dias e achou difícil tomar uma ação decisiva. No entanto, hoje você experimentará uma rara clareza de visão e poderá tomar decisões claras e adequadas sobre os problemas em seu local de trabalho. Também é provável que você receba bons conselhos de carreira de alguém. Também é provável que você entre em contato com alguém que provará ser muito influente em sua vida profissional futura. Você sente alegria fazendo o que faz. Você se sente inspirado em seu trabalho. É fácil para você explorar sua voz criativa em seu trabalho. A lua está em aquário hoje em sua sexta casa de autoexpressão criativa, e todas essas questões seriam muito úteis para meditar. Se você tem a tendência de separar a vida criativa da vida prática, saiba como integrar melhor as duas. É muito importante que você sinta que há espaço para sua própria expressão criativa e pessoal em seu trabalho. Frequentemente, esse é um forte fator determinante para saber se você gosta ou não do que faz. A lua também está em quadratura com Júpiter em sua oitava casa. Isso está pedindo que você preste atenção aos seus investimentos e se eles poderiam ser mais infundidos com sua criatividade e visão. Saúde. Você deve ter cuidado com sua dieta, especialmente com o que está comendo no início do dia. Comer comida estragada com pressa na dispensa ou em qualquer restaurante pode afetá-lo muito. Portanto, tente preparar sua própria comida fresca e leve. Atenha-se a uma boa dieta e você começará a se sentir fantástico em um curto espaço de tempo. Você pode se sentir mais irritado do que o normal hoje, virgem, tornando difícil para você se concentrar no positivo. Tente pensar nas coisas que lhe trazem alegria e concentre-se nas partes da vida que contém beleza para você. A meditação o ajudará a liberar qualquer negatividade. O jaspe vermelho é uma pedra de aterramento que o lembrará de ser gentil consigo mesmo e com os outros hoje. Segure um pedaço de jaspe vermelho na mão esquerda e respire profundamente para promover harmonia e equilíbrio. Para o almoço, pegue uma tortila de espinafre em chá com peru, queijo, tomate, espinafre e maionese. Em seguida, enrole-a e fatia-a para uma guloseima portátil e saudável, virgem. Família e amigos. Pequenas desavenças podem acontecer hoje com o seu parceiro. Tente não ficar irritado ou entrar em discussões, embora pareçam inevitáveis. Os problemas podem facilmente ficar fora de proporção. Evite confrontos hoje. Você precisa dar atenção especial aos seus filhos e passar um tempo de qualidade com eles. É melhor ir para atividades familiares hoje, em vez de planos românticos. Este pode ser um dia verdadeiramente maravilhoso e romântico, virgem, então abra-se para novas experiências porque o universo tem algumas para enviar para você. Confie em mim. A lua intuitiva está dançando em aquário e sua sexta casa de romance e paixão. Ao longo da noite, ela alcançará o céu para formar um trígono amonioso com o revolucionário urano, atualmente em uma longa turnê em touro e sua ilimitada nona casa de culturas estrangeiras e experiências exóticas. Com esses corpos celestes todos sincronizados assim, esta noite pode levá-lo a um caminho de jardim que você nem sabia que existia até que se abrisse bem na sua frente. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!